Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a vetorizar imagens usando a ferramenta curvatura aqui no Illustrator, então se você tem dificuldades em fazer curvas aqui no programa, esse vídeo é pra você. Assista até o final e não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever para receber mais conteúdos sobre Illustrator e design, beleza? Bom, eu criei aqui uma prancheta no tamanho de 1920 x 1080 pixels e a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na aba arquivo e clicar aqui em inserir para trazer uma imagem aqui para o Illustrator. Então eu vou usar como exemplo o antigo logo do Twitter, então vou dar um clique e vou soltar aqui dentro do programa depois eu posso clicar aqui na extremidade com a tecla shift pressionada aumentar para não perder aqui a proporção, beleza? Vou deixar grande aqui para vocês enxergarem bem e depois eu vou vir aqui em cima na opacidade e onde está 100% eu vou diminuir aqui colocando aproximadamente 40%. O próximo passo é abrir as camadas aqui no Illustrator então é só vir aqui em cima na aba janela e você vai clicar na opção camadas, o meu no caso já está aqui do lado e aqui depois que ele aparecer é só clicar nessa seta e quando abrirem as camadas você vai clicar aqui nesse cadeado para trancar essa camada. Então aqui eu trouxe uma imagem em JPEG e essa imagem eu quero vetorizar aqui no Illustrator e ela é feita de curvas. Então eu vou te mostrar aqui como usar essa ferramenta curvatura para fazer esse trabalho rapidamente e de forma bem fácil. Então você vai selecionar aqui a ferramenta curvatura que fica bem do lado da ferramenta caneta que é a Pentool e vai dar um clique nela. Bom, como vai funcionar? Para você fazer uma curva qualquer aqui você vai selecionar três pontos. O primeiro ponto é o ponto inicial que você vai selecionar aqui na quebra depois você vai selecionar um ponto médio que fica aqui no meio e em seguida você vai selecionar outro ponto onde termina aqui a curvatura na outra quebra então é bem simples e você vai entender melhor com eu fazendo aqui. Primeiramente eu vou tirar aqui o preenchimento e vou deixar apenas o contorno no meu traçado. Aqui em cima eu vou colocar um contorno mais grosso vou colocar aqui o tamanho 10 e agora vou pressionar a tecla Alt e manter pressionada agora vou fazer o que eu falei, vou dar um clique aqui no ponto inicial depois outro clique aqui no ponto médio e outro clique no final beleza? Sempre seguindo esse padrão para você fazer a curvatura certinha depois vou fazer novamente aqui na cabeça do pássaro como aqui já está selecionado eu não vou precisar clicar novamente basta manter a tecla Alt pressionada dar um clique aqui próximo ao ponto médio e fechar aqui no final bem simples né? Perceba que aqui no bico também tem uma leve curvatura eu vou aproximar apertando o atalho Ctrl mais e vou acertar aqui para vocês verem perceba que aqui eu também tenho uma curvatura então vou fazer a mesma coisa mantendo a tecla Alt pressionada vou dar um clique aqui no meio e outro aqui no fim e eu vou fazendo isso até fechar a imagem perceba que é bem simples basta clicar no ponto médio e ir fechando aqui cada uma das formas aqui na parte da barriga eu vou apertar o atalho Ctrl 0 para ajustar a prancheta na tela e mantendo a tecla Alt pressionada vou dar um clique aqui no meio ou próximo ao meio é claro que nunca vai ficar certinho e um aqui no final da cauda depois vou dar um clique aqui próximo ao meio e outro aqui e vou voltar aqui a desenhar a asa sempre seguindo esse padrão é bem simples e você vai levar apenas alguns minutos aí para fazer dependendo do que você vai estar vetorizando caso você erra aqui e dê um clique em algum lugar errado é só você apertar o atalho Ctrl Z e aqui você consegue desfazer as etapas anteriores depois é só pressionar a tecla Alt novamente e quando aparecer aqui o sinal de menos você vai continuar fazendo de acordo com o padrão um clique no início, um clique no meio e um clique aqui no final só que no último você pode soltar a tecla Alt quando você for fechar a forma e dar um clique normal aqui só para fechar beleza? agora vamos ao que interessa que é fazer aqui as curvaturas e para isso é muito simples basta com essa ferramenta selecionada, aqui você não precisa pressionar nenhum botão é só dar dois cliques em cada ponto médio então eu vou vir aqui no ponto médio da cabeça, vou dar dois cliques e perceba que o arredondamento é feito aqui automaticamente depois vou fazer aqui no bico e é só seguir o padrão sempre dois cliques aqui no ponto médio vou vir aqui na barriga agora vou fazer aqui na parte da cauda aqui como ele vai ficar um leve arredondamento no final da cauda é só dar dois cliques na ponta que ele vai fazer certinho aqui beleza? às vezes existem essas exceções vou dar dois cliques aqui e já estou quase finalizando viu como é bem simples e fazendo essa técnica você não vai ter nenhum problema em fazer curvaturas aqui no Illustrator beleza? aqui já estou com o logo finalizado em apenas alguns cliques agora vou vir aqui na ferramenta de seleção vou selecionar aqui o objeto vou tirar aqui o contorno e vou colocar aqui o preenchimento agora basta eu clicar aqui e selecionar aí algum tom de azul que seja parecido com o tom do Twitter bem simples né? e o legal é que depois que você fizer tudo aqui caso você queira fazer pequenos ajustes em curvaturas que não ficaram tão perfeitas como aqui na parte de baixo você pode selecionar o logo e vir aqui nessa ferramenta que é a ferramenta seleção direta e você pode clicar aqui nos pontos do meio e depois você vai selecionar aqui a alça e você pode fazer o ajuste arrastando aqui para baixo veja que é bem simples eu posso clicar aqui no ponto médio e fazer o ajuste onde eu quiser aqui já está pronto agora eu posso vir aqui na aba de camadas vou destrancar a camada que eu usei como referência e vou deletar selecionando aqui e já tenho o meu logo devidamente pronto e vetorizado para salvar eu posso vir aqui em arquivo clicar aqui em salvar e depois salvar como um vetor e caso eu queira exportar isso aqui em PNG com fundo transparente é só clicar aqui em exportar vir aqui em exportar como e selecionar aqui a opção PNG e salvar aí na pasta que eu quiser beleza bem simples e agora que você aprendeu mãos a obra para você criar as suas próprias artes aqui no Illustrator muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui se você gostou desse conteúdo eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse eu estou deixando aqui na descrição algumas sugestões que podem ser do seu interesse então terminando aqui dá uma conferida lá meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar valeu e aí eu estou aqui para te ajudar